E aí, gurizada, tudo certo? Belezinha? Olha só, falar hoje sobre a XT no dia a dia, XT no trânsito. Como vocês sabem, né, eu tinha uma Tenerê 250, e eu vou falar pra vocês, entre as duas, no trânsito, o comportamento. É assim, ó, o que que eu notei? Primeiramente, a XT, o único pecado dela, que é uma característica, né, é o consumo. Enquanto de XT você vai fazer 16, 17, no trânsito, andando assim tranquilo, na Tenerê você fazia 26 e 27, né? Mas cavalo que anda é um cavalo que bebe, né, então não dá pra reclamar. Ah, tem também a questão do calor, né, ela joga um calorzinho nas pernas aqui. É uma característica, não tem como escapar, né? A manutenção dessa moto, que é uma moto bem básica, bem simples, né? As pastilhas de freio dela são da marca Brembo, a original, né? Custa 230 reais, no mercado livre, marca Brembo. Tô falando de pastilha Brembo, italiano, bagulho chique. Enquanto da Tenerê aí, você compra da marca Ipec, que é uma marca boa, segunda linha da Yamaha, por 60 reais. Né? Pastilha traseira, tô falando. Os pneus, que é uma coisa que desgasta bastante no dia a dia dessa moto aqui, se tu usar a marca boa, né? Não tô falando de marca inferior, tô falando de Metzero, Pirelli. Metzero pra essa moto aqui tá uns 600 reais o par. Olha aí que barco bonito esse caminhonetinho, esse conversívelzinho. Z4. Então, não é muito diferença, né? O gasto que tu vai ter andando de XT. As peças de, se tu cair com essa moto, o farol dela é 600 reais. O farol de Tenerê é 1.300 reais. As abas laterais dessa moto aqui, dão 600, 700 reais tu encontra. Da Tenerê é 800 reais. Né? A única coisa, eu não sinto falta do marcador de gasolina. Ela não tem marcador, eu não sinto falta. Pra essa moto, na minha opinião, ser a moto mais legal do mundo, ela tinha que ter um tanque maior. Tinha que ter um tanquezinho assim, uns 18 litros. Daí aumentava um pouquinho mais a autonomia. Mas de resto, é só alegria. O bom dela é o torque, né? Tipo aqui, ó. Dá uma puxada, ó. 120, ligeirinho. Entendeu? Isso que é o canal. Tu te escapa de muitas situações que a potência faz falta. A potência não é só pra correr. A potência é pra tu te livrar de perrengue, fazer uma ultrapassagem, tu andar com duas pessoas. Entendeu? Uma coisa que me irrita na Tenerê, você que tem e vai notar, é o painel. Olha só. 81. E mantém, ó. 79. A Tenerê, ele fica... Ele não para uma velocidade. Eu tenho o torque, me irrita. Ele fica 100, 101. 100, 101. 100, 101. 99, 100. 99, 100. 99, 100. Não para a velocidade acima dos 60 por hora que você percebe isso. Abaixo você não percebe, mas experimente uma hora que você vê. Ah, eu me irrito. Claro, é um detalhezinho besta, né? Mas... Pra quem tem torque, se irrita. O guidom dela parece que é mais alto que da Tenerê. Não tenho certeza. Mas parece ser. Tu passa mais fácil entre os carros. Ai, tranquei. Não, me destranquei. E a fato do farol e o painel virarem junto te ajuda, né? Te dá uma noção melhor do espaço. Mas isso faz parte, né? É uma característica da Tenerê. Não tem como escapar. Olha aí, Porto Alegre trancada. Mil graus. Poxa vida. Tranqueira, tranqueira, tranqueira. Tá, o bagulho aqui é louco. Olha só onde é que tá a tranqueira, cara. Os caras ficam bem loucos. Quer que cada um por si aqui, ó. Calma aí, tio. Que se será, tio. Corredor em Porto Alegre não existe, né? O povo aqui... Daqui, na verdade, aqui não tem nem pintura, né? Um desleixo. Não tem nem pintura no chão pra esses motoristas aí se ligarem. Olha a brigada. Olha a polícia. Salve pro senhor policial. Essa mina da Bias aí tá empacando o corredor. Olha aí, ó. Ai, ai, ai. Será que dava pra ir pra lá? Será que dava pra ir pra lá? Corredor, corredor. Corredor, corredor. De treino é vida. A melhor moto que existe pra você andar no corredor. Tem um CG0 atrás achando que vai me deixar. Obrigado. Essa moto tem um problema, gurizada. Se tiver chovendo, cuidado. Se der um torque, você vai pro chão. Já me aconteceu esses dias a gente quase ir pro chão. Corredor, corredor. Até no acostamento. Não pode isso. Multa de uns mil reais. Não faça isso. É que nós estamos atrasados do serviço. Sempre olho pra trás. Não confio no espelho. Esse ônibus vai reto. Olha o que eles fazem. Eles vêm pela direita e ali tocam pra esquerda, ó. Não, não, não. E no mais é isso, né, gurizada. Compensa andar de XT. Sim, quer dizer. Compensa você evoluir de uma TNE pra uma XT. O teu bolso só vai sofrer um pouquinho no abastecimento, né. É que é um efeito psicológico. Como ela tem um tanque pequeno, logo ela dá reserva. Ela dá reserva muito fácil, né. Se ela tivesse um tanque maior, ela ia demorar mais pra dar reserva. Você não ia sentir. Mas eu recomendo. Se você puder pegar uma XT, compra uma de boa procedência, né. E dele, pau. Frentizinha vai sambando, sambando, sambando. Ah, é muito louco o bagulho. Valeu então, gurizada. Vamos agilizar aqui, porque vai acabar o mundo chovendo. Abraço!